Música Palavra do dia, posta nas tuas redes e diz A minha proteção vem do alto Salmo 70 Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança E é com essa certeza que eu sigo confiando em Deus É com essa certeza que eu luto diariamente E dou um passo atrás do outro Na direção da vitória Todo dia, uma vitória Obrigada, Deus Por me preparar para a batalha da vida Nem um dia sem a tua presença A minha proteção vem do alto Música 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 Música